De bora, galera! Uma brasa acendei a lua Deixe o sal no mar Deixe tocar aquela canção Uma vez mais E esse audição Deixe tocar aquela canção Uma vez mais Uma vez mais Trate, trate, me trate Como um candeeiro Somos do interior Do mirro Deixe o sal no mar Deixe tocar aquela canção One more time Vai, Maraca! One more! Estou bem, baby!